Falei que ia sair 8 horas, já é 8 horas, café tomado, agora vamos pegar a bike e partiu estrada, né? Pois é, agora inicia uma jornada para subir Campo do Jordão, a bike aqui já está pesando uns 40kg, já não temos mais os nossos baldes, querido balde de margarina quadrada, um presente do... Voltando para a estrada, garotada, já marcha mais leve, que agora vamos pegar um pequeno, amor, bora, marcha mais leve, tá, vamos devagarzinho, como é uma subida, não é bom forçar a bike, Então, ó, um pedal, um pedal assim, vai, bike, passo de marcha, bike! Nossa senhora, a bike não quer passar de marcha, vamos ver, vamos ver se ela passa. A visão e a paisagem dessa região realmente é muito bonita, segura que essa descida vai ser muito boa, olha lá! Santo Antônio do Pinhal, vamos fazer em 26km. Muito bonita a paisagem, mano, é que as árvores agora estão cobrindo, ó, uau, muito da hora! Então aqui é o posto do barracão, era aí que eu iria acampar, que eu iria dormir, ó, liberdade! Será que eu passo aí no restaurante? Eu vou passar só para eu saber quanto é a marmita, cara! Eu vou comprar uma marmita agora! E talvez eu já poste um vídeo hoje! Vamos lá, pra que a pressa, Pietro? Ó, ia ser massa também, mano, não ia ter problema de acampar aí! Crio eu, tem um grande espaço! E nessa rota, esse aqui é o maior posto que eu já vi nessa rota, tá? Quanto será a marmita? 16, 17, 18? Não faço a mínima ideia! Mas, vamos estacionar a nossa bike zona! Uh! Estacionar! E... Aqui! Au! Quase! Estacionar! Agora é aquele momento de cozinhar! Já estacionei a bike! É... Vou ter que retirar essas cordas, com essa corda, e tirar esse alfoja aqui que ele tá servindo como... Como depósito de comida! É... Pronto! Nossa... Nosso almoço já tá... Sendo cozido... Tá sendo macarrão... Ovo cozido... E essas carnes aqui secas! A refeiçãozinha ficou pronta! Macarrão... Ovo... Ovo e essas... Sei lá como que se chama! Mas... Cara... Fiz muito demais! A próxima vez eu vou fazer bem pouco! Uma e meia terminou! Se apagou-se o... O álcool! Mas... Vamos comer isso aí! O que der a gente come hoje! E... Sobrar a gente dá pra algum doguinho! Agora... O trecho tá sendo de... Muita curva! Ó! Muita curva mesmo! E... Bastante ponto cego! Mas posso dizer o quê? Que é lindo! É! Que não tem acostamento! Tá entre... Tem acostamento e não tem acostamento! E... A gente vai dormir aqui! Já o meu lugar na Real pra dormir! Vai ser... Nessa quadra! Já tô bem próximo aqui de... Montar a barraca! Segui amanhã lá por 7 e 8 horas! E... Minha janta vai ser... Pão integral! Começar a esfriar bastante! Então eu acabei colocando... Ah... Ah... Esse... Esse casaco de pulma de ganso! Que deve aguentar até a Argentina! Obrigado Lu! Pelo presente! Te amo! Oh! Meu Deus do céu! Ah! Então vamos comer na sua pão integral! Amanheceu! Amanheci com... Um pouco doente! Mas... Já tomei um comprimido! Já to melhor! E acordei... Era 8 horas! Mas acordei muito mal! Então fiquei mais um tempo na barraca! Até conseguir me recuperar! Tomei um comprimido! E agora já to um pouco melhor! Depois de vários cochilos! E... Já to desmontando a bike! Ah... Quando há doença na... Viajando de barco sozinho! Eu não tenho muito o que fazer! Eu dormi e tento se recuperar! Segunda refeição! Agora é quinta-feira! E a nossa comida vai ser batata doce! Ovo! E cenoura! Vamos colocar um pouco de água! Bike montada! Agora é só que tu não é pedalando! A refeição... Já almocei! Vamos conferir aqui se eu não esqueci nada! É... Tem que sempre conferir! Ah... No banheiro... Não tem nada! Só que vamos ter que ir na perda da... Eu só perdi a tampa da garrafa... E não encontro em lugar alguma! É... A estrada tá... Tá um pouco... Difícil, perigosa... Mas eu tô tentando... Ficar o mais calmo possível! Porque se eu começar a pensar... Nos carros nessa hora... Ah, mano... Aí... Aí eu fico nervoso... E capaz de... De dar tudo errado! Então nesse momento de... É... Trânsito sem acostamento... Muito movimento de carro... O cara tem que ser... Tranquilão, ó! Agora vamos tomar! Água... Pra aguentar! E... Como tá sendo de subidas... Ah... Tem muitas subidas! Hoje é aqueles dias cheios de subidas! Que como a gente tá perto... Perto do Campo do Jordão... Aí vem assim, ó... Subida... Aí passa a marcha pra mais leve... Tá mais leve... Passa um pouquinho mais pra mais leve... Aí sim! E aí com essa! Aí... Fmar... E aí E aí E aí